... Este é o bairro Boa Esperança! 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 Vamos lá, e aí! Este é o bairro Boa Esperança! O que é que é que é a população do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é a população do Rio de Janeiro. E... Não é... Não é... Mas... Não é fácil... Para ir a lavar. Ok... Preciso...